Sabadão de noite e também tem coluna do Edu e tu já sabe, hoje é só com os comentários de vocês, então te liga aí que tá começando agora a coluna do Edu desse sábado. Fala rapaziada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, essa aqui é a coluna do Edu, se tu já conhece, deixa teu like aí, só pra deixar aquela força mesmo, mesmo que tu não goste do vídeo, mas deixa o like aí na parceria aquela, nunca te pedi nada, né? Então já deixa teu like aí, se tu não conhece, seja bem-vindo, essa daqui é uma coluna do Edu diferente, a coluna que eu trago alguns comentários que rolaram na semana pra gente dar uma trocada de ideia contigo que tá aí assistindo. Então, se tu tem algum comentário, tem alguma sugestão, tem alguma corneta, tem algum xingamento, não dá nada, mano. Usa teu espaço, xinga mesmo, não dá nada. Quando eu era torcedor eu tomava meus goró, xingava todo mundo na internet também. Por que que não vão me xingar também, né? Pode xingar que não dá nada, tudo é nosso, mas vai devagar também, né, irmão? Né? Vamos ao respeito, né? Xinga na elegância. Vamos lá, gurizada, vamos começar. E hoje é rapidinho, cara, que muita coisa acontecendo, não deu pra gravar muita coisa, mas tem, olha, tem um comentário aqui que aconteceu além aqui e já já eu vou dar um recadinho deste magrão. Vamos lá, o primeiro é do meu querido amigo, o querido Flávio Five, também conhecido como Flávio Five, que tá sempre olhando redação, dando uma moral, e ele diz aqui em relação ao jogo contra o Lanús, o jogo de quinta-feira contra o Lanús, que o Grêmio venceu por 3x1, e ele antes do jogo, ele botou aqui, ó, se o Matheus Henrique começar no banco, é 3 pontos garantidos. O Matheus Henrique só não foi titular, como jogou bola, pá, isso mesmo, e ainda meteu o gol também, né, cara, com aquela cabeça, parece um jarro d'água, sabe? Sabe aqueles galão de 5 litros, tá? Pô, tá rica de uma cabeça, hein? Se tem que prestar um boné pra ele, aqueles de elástico, volta o boné estragado. Grande abraço, Matheus, sabe muito, joga muita bola, torço muito por ti, e cara, parabéns pela tua convocação pra seleção olímpica, merece, melhorou demais, e tu sabe, porque tu me assistia desde o ano passado, eu falava, olha, o Matheus Henrique vai melhorar quando botarem um volante. Não adianta botar um guri com a qualidade que ele tem, com a bola no pé, pra desafogar o meio-campo, aí ficar correndo atrás do jogador, não dá. Tinha que ter um cara pra marcar, ele tem que marcar, tem que marcar, mas não tem que ser a principal função dele. Então o Matheus Henrique ganhou a companhia do Thiago Santos, tá evoluindo muito, inclusive tá fazendo gol, já fez dois, né? Fez um contra o Juventude, que o cara lá... Ih, rapaz, vem cá! O que vocês acharam daquela bola lá do Pitol, hein? Hum, não sei, hein? Eu vou ficar quieto pra não me incomodar, né? Mas olha que ficou estranho aquela perninha, né? Sei não, hein? Mas grande o Matheus, dois gols, né, cara? Em dois jogos e dois gols de cabeça, e o melhor, o Matheus dentro da área, cara. O Matheus chegando, elemento surpresa, chegando na área, pisando na área, mudando completamente de função com o que ele tinha com o Renato. O falando em Renato, né? O Renato deu uma bela de uma entrevista no Bem Amigos do meu amigo Galvão Bueno. Mentira, o Galvão não é meu amigo, nada, mas eu gostaria que fosse, né? Tomar uma vingata com o Galvão nesse frio aí. Coisa linda lá, né? Ah, Galvão, em Mônaco? Como é que tá Mônaco? Aquele trânsito horrível de Mônaco. Eu larguei Mônaco. Pô, deve ser massa, né? Galvão Bueno, gente finíssima, né? Não sei se é, mas gostaria de saber. Aqui quem manda, olha, o comentário, o cara escreveu um texto ali, ó. É comentário também, né, irmão? Não vai escrever um livro aí que... Porra, né, meu? Acho que eu tenho tempo todo mundo. Mentira, tem sim. Pode escrever a FU que eu vou ler. Tô de sacanagem. O André Moraes, é, o André Moraes botou assim, ó. Te liga. Agora a porrada vai pegar. Te liga. Cara, é incrível como a Pacholada paga pau pro Renato. Bom, primeira coisa que nós vamos largar na tua primeira frase, meu querido André. Zá! Pacholada é muita gente. Aqui, qual é que é o nome deste vídeo que tu tá assistindo? Chama-se coluna do Edu. No caso, eu. Então, aqui no caso, se é a minha coluna, é a minha opinião. É a opinião de todo mundo. É a minha opinião. Se fosse a opinião de todo mundo, seria editorial Pachola. Mas não é. É coluna do Edu. Então, é a minha opinião, entendeu? Então, já largamos errado aí, né? Mas vambora. E pagar pau pro Relato? Pago mesmo. Vamos pagar pau pro Relato? Renato, sim, sim, dois gols em Tóquio, rapaz. Com dois gols de Porta Lupe, creio pra sempre campeão mundial. Vou pagar pau pra ti, Andrezinho. Nada contra, mas o Renato é o Renato, irmão. Vamos devagar. Vambora. Essa parte da entrevista do Renato foi um absurdo. Sendo que, mais uma vez, sendo mais uma vez negacionista dos problemas dele. E colocando a culpa nos outros de novo. Tá mordido, Andrezá. Mas, ah, vocês, olha, vocês não são empregados do Grêmio, né? Realmente, não são mesmo. Sou empregado de Mário Godói. Aquele Mário, meu patrão. E paga em dia, hein? Sempre pinga certinho, não tem arrego. Vocês, sim, vocês podem, sim, fazer críticas merecidas a Renato, Romildo, Departamento de Futebol e alguns jogadores. Ô, Andrezinho, olha só. Cara, eu cornetei, usou com a FU, velho. Temos 80 vídeos, meu, cobrando contratação do Renato, do Romildo, do Departamento de Futebol. Cornetendo tudo que é jogador. Vai, já que o companheiro chega a ter pena do Lucas Silva. De tanto que incomoda o tal do Lucas Silva. Todo dia eu cornetei o Lucas Silva. Pobre, Lucas Silva. Eu abraço pra ti, Lucas Silva, que é lindo. Pode não estar jogando nada, mas é um homem bonito, sim. Então, a corneta pega, né? Então, a crítica pega e pega firme. E, mais uma vez, não são vocês, cara, que sou eu. É só a minha opinião aqui. Então, não fica falando pelos outros ali. Dá uma olhadinha na redação. Dá uma olhadinha nos outros vídeos aí da Colônia do... Que, sim, vai ver eu dando uma corneta a full nos caras, velho. Então, não tem essa, cara. Eu até acho que eu conetei demais, cara. Eu tô muito coneteiro, eu tô achando. Mas o Renato, eu tenho mesmo, já conetei o Renato. Passo o pano pro Renato, passo o pano pro Renato. Mas é o Renato, cara. Sabe por que eu tenho que explicar o que é o Renato? Pra gremista, é brabo, cara. O Renato vai ser diferente. A régua é diferente, não adianta, cara. Vai ficar tranquilo, já foi embora. Seguindo. Então, sempre nessa de passar o pano em nome do saudosismo. A paixola é ótima, belo trabalho. Mas tem o péssimo hábito de tapar o sol com a peneira. Meu querido Andrés, ah, tinha gente aqui na rádio que tá pedindo a série do Renato desde o ano passado. Aqui tem os que são a favor do Renato, são contra o Renato. Mas aqui é uma coisa que é certa. Todo mundo sabe o papel do Renato e a importância do Renato pro Grêmio, né? Só que, né, a gente cobra, uns cobram mais, outros cobram menos, mas sempre respeitando o ídolo, né, cara? Eu acho que é muito importante a gente respeitar os nossos ídolos. E sim, fazer as cobranças necessárias. Mas tu fica tranquilo, Andrés. Se tu acompanha o nosso trabalho, como eu acredito que tu acompanha, tu vê que a gente toca pão numa galera aí, cara. Então, não tem essa aí de paninho. Cada um passa o seu pano na hora que acha necessário, né, cara? Eu passava o meu pro Renato agora. Eu já não tô passando porque não tem mais. Agora eu vou passar pano para a Rafinha. Que jogador, Rafinha. Mas você nem precisa que você joga muito, né? Mas seguindo e pra fechar a coluna do Edu de hoje, a nossa queridíssima Bé, a Leal, que tá sempre dando uma moral pra gente, ela disse que bem que o Bem Amigos podia ter trocado o Maurício Saraiva pelo Duduro nesse programa com o pai nato, o pai deles. Pô, Bia, eu queria participar lá do Bem Amigos, hein? Vai meter um sapatênis, um blazer, uma camisa rolê, aquela golinha levantada. Vai meter uma malaca lá nos estúdios da Globo, no Projac, rapaz. Nem sei se é no Projac, mas é isso aí, cara. Dito isso, um grande abraço pra vocês. Hoje achei que ia ser rapidinho, já deu 10 minutos de vídeo aí. Eu não consigo parar de falar. Mas é isso aí, um forte abraço. Segunda-feira, tô de volta lembrando que amanhã tem Grenal. Coisa séria. A partir das duas e meia da tarde começa o nosso pré-jogo. E tu vem comigo, vem junto, que amanhã todo mundo unido. Amanhã não tem corneta, amanhã não tem nada. Amanhã todo mundo junto pra ir pra dentro deles. Feito Gurizada, um forte abraço. Aqui é o Grêmio e não adianta.